Os pagamentos vão começar agora dia 18, uma segunda-feira, 18 de setembro. Teremos antecipação, o governo já confirmou, porém, só para o sul do país, em aquelas cidades onde estão enfrentando aquelas fortes chuvas devido ao ciclone tropical que deixou aí mais um número muito grande de desalojados, desabricados. São mais de 70 municípios. Pagamento antecipado para essa região, BPC Loas também será antecipado, além do Bolsa Família. Para a restante do Brasil, o pagamento que cai com o NIS 1, uma segunda-feira, dia 18, você já sabe que antecipa para a segunda, aliás, para o sábado, dia 16 de setembro. Gente, preste atenção, porque tem um vídeo que traz muitas informações, é um vídeo muito bacana, vou reportar para você, para você acompanhar. São várias perguntas, vários questionamentos que estão acontecendo em vários municípios. Eu quero que você acompanhe esse vídeo por completo. Mas antes, me responde aqui, estamos próximos já de completar um ano do governo Lula. Estamos com nove meses, nove meses. Próximo mês de outubro, completa dez meses. E aí, é um pulo para completar um ano do governo Lula, três. Tivemos o primeiro mandato do governo Lula, segundo mandato, e agora já o seu terceiro mandato. E já estamos partindo para o primeiro ano dos quatro, ou seja, um quarto do seu mandato. Nesse momento, a gente já tem uma noção. E aí, eu quero saber a sua opinião. Você está satisfeito com o governo Lula? O que o governo vem fazendo até agora? Está ajudando, está complicando, melhorou depois que o presidente Bolsonaro saiu, agora com Lula, ou piorou? Você que nunca escreveu, escreve aqui embaixo. Alex, eu estou super satisfeito com o governo Lula. Lula, se você acha isso. Alex, eu não estou satisfeito com o governo Lula. Foi a minha maior decepção. Comenta aqui também. Alex, é pouco tempo ainda. Está próximo de fazer um ano. Mesmo assim, eu acredito que ainda é pouco tempo. Ainda precisa mais. Tinha muita coisa bagunçada, desorganizada com o ex-governo Bolsonaro. Se você acha isso, então eu quero saber a sua opinião. Ok? Você está satisfeito com o que o governo Lula vem fazendo? Por exemplo, você que faz parte do Bolsa Família, você está feliz com o que foi aprovado? Por exemplo, as pessoas que moram só, que estão recebendo aí mensagens e que haverá um bloqueio. Para quem não sabe, 3 a 5 milhões de pessoas estão praticamente irregulares. Esse praticamente quem fala é o governo. O ministro Edton Dias mandou aí mensagens e aí era para mandar cerca de uma população, de um número de benefícios sérios, só que houve um erro e mandou para muita gente. E aí depois voltou atrás e cancelou essa mensagem e disse que não é, desconsidera a mensagem de cortes, que iria passar, que muita gente queria passar o mês sem receber. E aí vem o questionamento. Um ano do governo Lula, você está satisfeito? Eu quero saber a sua opinião nesse momento. Alguns sites vêm falando sobre uma pesquisa que foi anunciada. Dá uma olhadinha nessa pesquisa para você ver o que vem sendo anunciado. Dá uma olhadinha aí. Olha, no site do CNN diz que pesquisa IPEC, governo Lula é considerado bom por 40% da população. Bom, e 25% acham ruim. O levantamento foi realizado entre os dias 1 e 5 de setembro, presencialmente, com 2 mil eleitores em 127 municípios. A margem de erro é de 12 pontos para mais ou para menos. Você está nesse número aí? Você se encaixa nesses 40% que considera o governo Lula bom? Ou você se considera nessa população que acha ruim? 25%? 25%. Também tem ótimo e também tem péssimo, né? Você dá a sua opinião. Governo Lula está sendo positivo ou está sendo negativo? Você tem saudade do ex-governo Bolsonaro ou não tem saudade? Foi bom ele ter saído ou foi muito ruim o ex-presidente Bolsonaro ter saído? Eu quero saber a sua opinião, tá? Ó, gente, algumas verdades e algumas fake news, algumas mentiras que estão espalhando. Empréstimo do Bolsa Família, é verdade que vai iniciar agora em setembro? Ainda não foi confirmado nada. Precisamos aguardar o ministro, o senhor Alexandre de Moraes, confirmar o seu voto. Quando ele der o seu voto, aí o governo vai se reunir e anunciar como serão os valores, as regras. Então, não procede ainda de forma oficial que o empréstimo do Bolsa Família vai começar. Ainda falta uma decisão do ministro. Outra coisa, Bolsa Internet já vai começar esse mês de setembro? Não. Eu já vi muita gente perguntando, Alex, é verdade que estão confirmando que o Bolsa Internet começa agora em setembro? Não procede. Bolsa Internet é uma promessa do presidente Lula, só que até o momento não anunciou o Bolsa Internet, ok? Décimo terceiro do Bolsa Família, tem muita gente dizendo, Alex, em dezembro o governo vai pagar? Já é confirmado? Já foi anunciado de forma oficial? Porque eu já vi em alguns sites, alguns canais, eu disse, onde você viu isso? Qual é a fonte? Não procede. O governo não quer pagar décimo terceiro e não confirmou nada. Nós, aqui do canal, estamos lutando junto com alguns deputados, alguns parlamentares que querem que aprove, só que o governo não tem interesse. Então, décimo terceiro, não tem nada oficializado para pagar no final desse ano, apesar que a gente quer, que a gente deseja. Ok, pessoal? Outra coisa, fila de espera. É verdade que o governo vai colocar todo mundo que está na fila de espera do Bolsa Família? Não procede a essa informação. O governo, aliás, fez uma mudança grande. Antes de uma portaria chamada 897, que foi aprovada em julho, e aí, quando foi em agosto, mudaram a portaria para 911, que trata das pessoas que moram só, os unipessoais. E aí, essa mudança diz o seguinte, se você é unipessoal, se você mora só, cumpre rigorosamente as regras, continuará recebendo do Bolsa Família normalmente. O governo deve mandar mensagens para você ir lá atualizar e confirmar alguns dados. Porém, quem está com algum tipo de irregularidade, o governo chama isso de inconsistência cadastral. O que é isso, Alex? Inconsistência cadastral são pessoas que disseram no CRAS que moram só, mas o censo do IBGE foi na casa dessas pessoas e pegou os dados e não morava só. Tinha filhos, às vezes um companheiro, tinha dois, três ou mais membros. Então, isso se chama inconsistência cadastral. Significa que muita gente poderá perder o seu benefício. Três a cinco milhões de pessoas estão nessa situação. A recomendação é, quem não recebe Bolsa Família e quer entrar agora e mora só, o governo só vai liberar se tiver vagas. Se tiver 16% de vagas ocupadas ou mais, de pessoas que moram só, o governo não libera vaga para mais ninguém. A não ser que seja uma pessoa, uma moradora ou morador de rua. Então, se você mora só, quer entrar no Bolsa Família, na sua cidade, só se tiver menos de 16% das pessoas que moram só. Se tiver 16% acima, você não entra. Então, esse é o resumo dessa nova portaria chamada 911. O único pessoal é isso, ok? Outra coisa, é verdade, Alex, que o governo está preparando aí várias mensagens para outubro? É verdade. Iniciou agora em setembro, mas houve um erro. Depois voltou atrás e mandou desconsiderar. Só que procede a informação. O governo, de fato, vai mandar mensagens e vai obrigar muita gente a fazer atualização. E aí eles vão fazer aquele termo de responsabilidade para você assinar. Quem não deve, não teme. Agora, quem assinar o termo e o governo descobrir que você mentiu, você poderá ser processado, poderá responder e vai ter que devolver. Como é que uma pessoa vai devolver desempregada? Eu não sei. Mas o governo está assinando, está liberando um termo de responsabilidade com essa finalidade. Ok? Outra coisa, emprego. É verdade que o governo deve investir em emprego? É o que a gente espera. Por isso que a nossa campanha é essa. Hashtag, quero emprego no Bolsa Família. Hashtag, quero emprego no Bolsa Família. Ok, pessoal? Essa é a nossa campanha. Por falar nisso, você já deu joinha, já deu like. Dá essa moral aqui. Eu sei que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Dá isso para o nosso canal ficar melhor, maior. E que o YouTube reconheça que o nosso conteúdo é bom e mande para mais pessoas. Tá, gente? Dá esse joinha aqui, dá esse like. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Esse vídeo está bem esclarecedor. Tira várias dúvidas. Então, eu quero que você acompanhe, preste bastante atenção, porque tem informações para você que está aí com a gente. Combinado? Acompanhe esse vídeo por completo, gente. Atenção. Veja só. Outras informações sobre essas famílias unipessoais. O que muda a partir de agora, hein, Camila? Deixa eu conversar com Fabiana Rocha, ela que é diretora de proteção social. Ô, Fabiana, quanto que tem de cadastro de família unipessoal aqui na cidade? E para quanto que vocês têm que baixar para seguir esse percentual de 16? Boa tarde. Boa tarde. Camila, acontece o seguinte. A gente tem em Camaragibe hoje 21 mil pessoas que são do Bolsa Família. E unipessoal a gente tem 9 mil. E aí o governo federal estipulou para todos os municípios 16%. Então, esses 16% para Camaragibe hoje significa que teria como famílias beneficiárias 3.400 famílias em média. Ah, você tem 9 mil. Então, o governo federal fará um corte de 5 mil famílias em média. No caso do município de Camaragibe. E vocês já sabem qual critério que vai ser adotado, então, para poder ficar nesse limite de 16%? Isso é uma pergunta bastante importante, né? E que a gente gostaria também de esclarecer para a população. Primeiro, quem define esses critérios é o governo federal. Quem faz os cortes também é o governo federal, né? Dentro dos seus critérios estabelecidos, bloqueio, cancelamento, tudo o que acontece a nível de cada e único e Bolsa Família é realizada pelo governo federal. O que o município faz é operacionalizar, né? Recebe os dados na entrevista pelo usuário, é enviado para o governo federal, ele faz a leitura desses dados, faz o cruzamento e, dentro dos critérios, legitima ou não aquela família a receber. Então, a gente ainda não sabe que critérios serão dados pelo governo federal para isso. Por quê? Ele fez uma portaria 911, dia 24 de agosto, que fala sobre os 16%, mas ainda vai se ter reunião com toda a equipe de cada e único, né? A nível de Estado, para se informar como será feito isso. Só fazer uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp de Edneis, é de outra cidade, mas é a situação que está acontecendo em todos os municípios. Ela disse que estava recebendo o Bolsa Família, bloquearam, ela fez a atualização, mas agora bloqueou de novo e ela mora sozinha. É essa a situação, então, Fabiana? Hoje, isso é uma realidade da maior parte dos unipessoais, né? Eles eram unipessoais, devem ter feito a sua atualização, no seu período de dois anos. Só que agora, o governo federal está pedindo para que todos os unipessoais, mesmo que fizeram atualização há pouco tempo, vai passar pela nova atualização. Para quê? Para que ele possa realmente avaliar aquela família. Porque muitos estão dando o que a gente chama de inconsistência no cadastro. Quando o governo cruza alguns dados, ele diz, inconsistência, essa família não é unipessoal. E aí precisa de novo fazer esse cadastro, né? Para passar um prazo de 90 dias. Isso é o prazo dado. Pode ser mais, Fabiana, pode ser menos, pode acontecer. De 90 dias para ver como fica o benefício. Fabiana, se a pessoa faz parte da categoria unipessoal, que a gente está tratando aqui hoje, e precisa atualizar o cadastro, quais documentos que tem que trazer? Bom, as pessoas que vierem atualizar o seu cadastro, ela tem que trazer o RG, o CPF e o comprovante de residência em seu nome. E esses são os documentos obrigatórios para o cadastro. Tem que ser os documentos originais? Tem que ser os documentos originais, tá? Não pode ser xerox, o documento estando apenas de forma digital. Mas tem que trazer o documento original. Ô, Fabiana, vamos dizer que a pessoa tenha atualizado o cadastro recentemente, porque de dois em dois anos tem que atualizar de qualquer forma, né? Se a pessoa fez essa atualização há pouco tempo, mas o benefício foi bloqueado recentemente, tem que voltar para fazer a atualização de novo? Exatamente, Camila. Se a pessoa fez essa atualização, né? Ela precisa voltar para fazer de novo. Sofrer o bloqueio vai ter que passar por uma nova atualização, porque só a atualização é que vai fazer com que ela seja reavaliada de novo pelo governo federal. A gente está tratando aqui hoje, pessoal, especificamente da categoria unipessoal, porque houve mudança na regra do governo federal. Agora, de toda a lista do Bolsa Família, de cada cidade, 16% é que ficam reservados para essa categoria de família unipessoal. Tem esse nome de família unipessoal, mas quer dizer pessoa que mora sozinha. É por isso que muita gente recentemente viu que o benefício foi bloqueado, muita gente que mora sozinha viu que o benefício foi bloqueado e agora precisa fazer essa atualização. E até quando, hein, Fabiana? Vê só, nós temos uma tabela que a gente colocou, né, disponível em toda a rede pública, ao menos de Camaragibe, que seria até agora o final de setembro. Só que o governo federal, ele provocou essa atualização para o dia 31 de outubro. Mas o que é interessante, que as pessoas fiquem atentas à tabela e tentem fazer sua atualização o quanto antes. Todo mundo que foi unipessoal já recebeu o aviso, já sabe que fez o bloqueio ou que precisa realmente atualizar, que venham para o serviço, né, no caso daqui de Camaragibe, para a central do Cade Único, realizar essa atualização. Não deixem para a última hora, porque aí termina trazendo a complicação para o serviço e para o usuário. Fabiana, a gente recebeu uma pergunta de Tainá. Ela não diz exatamente quais são as cidades envolvidas na história dela, mas ela diz que ela se mudou de cidade, mas que o endereço cadastrado no Bolsa Família continuou sendo da cidade antiga dela. Ela quer saber se quando ela for atualizar as informações do cadastro único dela, se o Bolsa Família vai ficar bloqueado por um tempo. Olha, o usuário tem que entender que cada vez que ele faz uma atualização, ele traz a mesma informação ou novas informações. E toda atualização, ela vai ser reavaliada pelo governo federal. Se tudo estiver certo com o cadastro dela, não tiver nenhuma inconsistência, não tiver nada, não tem motivo para o bloqueio. Mas se encontrar alguma inconsistência em qualquer cadastro que seja atualizado, aí é onde vem a questão do bloqueio, cancelamento. Mas ela vai fazer a transferência, ela precisa fazer essa transferência, tá? Ela não pode estar recebendo, se é de um município, está residindo em um e recebendo com o endereço de outro. Ela precisa atualizar o quanto antes. E ainda falando sobre prazos, Fabiana, Cleidinha mandou uma pergunta para a gente, dizendo que fez o cadastro do Bolsa Família dela na categoria Unipessoal e que fez isso no mês de março. Mas até agora ela não teve resposta. Então a gente entende que não é nem a atualização, é o cadastro mesmo, né? O primeiro cadastro dela é para poder receber o Bolsa Família dentro da categoria Unipessoal. A pessoa que atendeu disse que o prazo para analisar o pedido dela era de 90 dias. Então esse prazo já passou. Então ela está perguntando, existe mesmo esse prazo para que o pedido seja analisado? Existe um prazo que é colocado, né, do governo de 90 dias. É um prazo de 90 dias, mas esse prazo ele pode de repente passar dos 90 dias. E a gente tem que entender o que é que está acontecendo com o Unipessoal, né? Provavelmente, e aí eu não estou dizendo como vai ser isso, mas provavelmente o governo federal vai ter todas as atualizações para começar essa avaliação. E como ela é uma pessoa que é unipessoal, então vai aguardar, deve estar passando um pouco mais do prazo justamente, porque toda a situação agora é em cima do Unipessoal. Então eu acho que aí vai passar mesmo dos 90 dias, mesmo os que foram inseridos recentemente. Maristela, nossa apresentadora quer fazer uma pergunta, eu vou ouvir e te repasso. Pode falar, Maristela. Isso, Camila. São comentários, algumas mensagens, perguntas também que estão... Não, 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 não.